Nesta noite feliz, neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real, sua paz buscarei Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Se a noite escura está, sua mão me guiará Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Valeu! Não olhem Não olhem Deus 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 Obrigado.